aqui pessoal, bem que vi, tá cheio de larva, vai aqui, cheio de larva, vai tirar essas larvinhas se deixar essas larvas aqui, essas larvas vai acabar comendo ele vivo, ele não vai aguentar, vai ter que tirar essas larvas, ela tá aí na cabeça e depois nós solta ele, porque os pais eles tá por aqui, tá tudo aqui em volta, aí nós solta eles, então vou tirar as larvas aqui mesmo, pra eles verem lá, os pais eles lá, tá um coqueiro olha, 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 olha também, olha, olha tá mais E aí pessoal, agora tirou tudo. Olha o tanto de larvas que tinha. E deu mais de 30 larvas, mais de 30 larvas. Aí tirou todas, os pais, eles estão tudo em volta, piando. Passa um focinho em algumas partes. E aqui ajuda de alguma forma. E graças a Deus deu para tirar. Se não tivesse tirado, ele ia acabar morrendo. Olha o tanto de larvas que tem. As formigas estão fazendo a festa, estão carregando tudo. Olha, as formiguinhas estão levando tudo embora. Olha aqui. Consegui tirar todas. Ele não ia conseguir sobreviver se tivesse estando de larva, porque era muita larva. Muita larva mesmo. Ele não ia conseguir sobreviver. Agora ele limpou tudo, passou spray nele. Está um pouquinho molhadinho. Mas agora vamos soltar e esperar os pais deles pegarem ele. Olha lá. Agora mesmo o pai dele vem alimentar ele. Está de pato encher. E aí